Vocês escutaram? Escutei. Veio lá de dentro, aham. Começou a gravar? Aham, tô gravando já. Fala, guerreiros! Thaís na área, trazendo pra vocês mais uma história de terror. Pessoal, hoje a gente tá aqui na escolinha com uma missão de vir trazer a pinga, né, Wellington? A pinga, trazer a pinga pro senhor, né? Isso, a última vez que a gente veio aqui, o senhor pediu uma pinga pra nós. Nós acabamos de chegar, tava bebendo um copo de coca pra entrar pra dentro. E nós escutamos um barulho muito forte aí, cara. Será que foi alguma coisa que não precisa estar santa, Thaís? Então, não sei. Parecia a gente correndo, parecia lá dentro. Ó. Tá vendo? Escutaram? Fez de novo. Cara. E hoje, pessoal, tá eu, o Hélito e o Henrique só. Porque o Thiago machucou o pescoço. Pra quem tá acompanhando os vídeos aí, lá no Casal Furacão, no Instagram nosso, sabe que o Thiago machucou o pescoço, ele não tá nem conseguindo virar o pescoço. Coitado, né? Ainda mais pra gente pegar essa estrada de terra aqui, de pedra aqui, ué? É, então. Não tem condições. Então, hoje vem nós três, né? Vem até mais cedo. Agora já deve ser o quê, ué? Umas dez e pouco? Ah, por aí. Quase onze horas. Então, a gente veio trazer a pinga. Eu não sei se a gente deixa a pinga aqui ou se leva no túmulo. Thaís, se eu não me engano, se eu não tô me recordando, ele pediu pra gente deixar a pinga lá no túmulo dele, né? Puta que pariu. Tá vindo lá de dentro? Cara, não é falando mal de vocês dois, não, mas é foda vir sem o Thiago, tá? Fazer investigação. Sem o Thiago é complicado, né? A gente já tá acostumado com ele, com a gente. Faz muito tempo que ele faz investigação, tem experiência, vem só nós, assim. Ah, mas eu vou falar agora também pra vocês, é só vim pra não deixar vocês dois só também, viu? Mas, sem Thiago não dá não, cara. Sem Thiago é complicado. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos entrar pra dentro, vamos dar uma olhada. Antes de ir lá no túmulo levar a pinga, né? É, e qualquer coisa, se acontecer alguma coisa, nós pegamos, vai embora e volta aqui com o Thiago. Vamos ficar nós três sempre juntos, tá? Não vamos enrolar não, gente. Vamos só dar uma olhada, ver o que que é esses barulhos, ver se nós conseguimos... O que isso tá caindo na faruga? Meu Deus do céu. Não vou entrar aí não, cara? Se você não for entrar, você também não vai, a gente tem que entrar dos três juntos. Eu também não. Mas vem até aqui, não vai entrar? Vamos entrar e tentar dar uma olhada? Qualquer coisa, a gente sai daí e volta outro dia com o Thiago. Vamos dar uma olhada rápido e vamos lá pro túmulo, deixar só pinga. Então vai. Pessoal, antes de tudo, se inscreve no canal, deixa muito, muito, muito like, ajuda compartilhando esse vídeo aí e bora, bora lá pra dentro. Bora. Olha o mato, a altura do mato que tá aqui. Então. Nós bobeou, sabe no quê? Nós podia ter trazido as Airsoft, véi. Não trouxe não? Não trouxe hoje. E aí o Elton saiu tão rápido de casa querendo vir... Pra não chegar tarde aqui. É, pra não chegar tarde? Tá fechado. Ai, tem um bicho nem meio aqui. Tá fechado de madeira, qualquer coisa. as janelas tão abertas aqui. Já tava da última vez que nós veio? Não lembro disso aqui não, hein? Não, tava fechada? Olha lá, ó. Aquilo lá é do desenho, ó. Tá trancado. Tá trancado aí? Oi! Oi! Tem um terço. Vem junto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá morrendo. Ó, as janelas tão tudo aberto, cara. Hã? As janelas tão todas abertas. Oi! Oi! Eita, pega! Eu escutei. Eu escutei um barulho aqui. Eita, minha lanterna tá fraca. Troca comigo. Aí. Tem barulho aqui, tá com a ralda? Foi isso. Vocês escutaram? Eu não ouvi, não? O que você escutou? Um barulho aí. Cuidado que essa cera tá caindo aí, Therese. Então, parece que tava caindo alguma coisa em cima de mim. Ó, cuidado. Cuidado com cobre, hein, gente. Tem que olhar também, se não tem abrilha, né, né? Só cobra aí, né? A abril pega a gente aí. E aqueles barulhinhos? Ó, aqui o telhado tá caindo, ó, nesse cômodo. Tá tudo esbagaçado. É, ó. Tá tudo podre ali, o caibro. Oi. O caibro ali, ó. Não vai aguentar muito tempo essa sala aí, não. Olha aqui. Ó, vidro de remédio. O que é esse remédio que dava pras crianças? Daquele de vinho, né? Pode ser do senhor que morou aqui, né? Que era onde o pátio da escola, né? Cara, tá muito cheio de mato aqui. Tá, o mato cresceu demais. Nossa. Olha. O portão tá aberto aqui, ó. Oi. Estão preparados? Vamos, vamos entrar. Cuidado, hein, gente. Vem junto. Dá licença. Ficar junto, hein. Escuta. Pelo amor de Deus. Olha lá. Que porra. Meu Deus. Gente, vocês estão vendo isso? Tô. Que porra é essa? Mano, não tá aventando. Ó, tá tudo parado dos matos. Parou. Nossa, que boi dele entrar não. Henrique, não veio até aqui, velho. Gente, nem entrou e já começou assim. Já vai ser uns bundão se não ele não entrar. Vamos lá dar uma olhada. Ah, então? Ô, a porta tá mexendo. Tô falando. O bagulho aqui é louco, gente. Ou a gente vai embora e volta outro dia com o Thiago. É isso que eu digo, velho. O Thiago, o Thiago, ele toma a frente aí, aí. Vamos dar uma olhada rápido. É, com o Thiago é diferente, né? Mano, ele veio aqui, velho, né? Ele veio até aqui, velho. Vocês entram comigo, cara. Não, vamos ficar nós três juntos e vamos dar uma olhada. Mas qualquer coisa que acontecer de coisa, a gente vai embora e volta com o Thiago. Nossa, o que foi o pantalhão? Ó, fica todo mundo atento. Vem, todo mundo junto. Vem comigo, cara. Vá, vá, vá. Vem, vamos ver aquela porta. Aqui tá limpo. Velho, lembra dessa cadeira que foi pra cima do Thiago? Olha aí. Verdade. Caraca. Não é top não. Hã? Não é top não, rapaz. Eles saíram no campo quieto. Já estão falando dessas coisas aí, cara? Vem comigo, vem comigo, gente. Vamos perto. O que foi, velho? Tá vendo? O que foi? A porta. A porta, a porta. A porta, a porta. A porta, a porta, a porta. Vem, velho, velho. Ó, escuta. Tá estralando aí. Tá estralando aí. Vem, velho, velho. Vento não é, gente. Não, não tá nem ventando. Não pode. É o senhor? Se for o senhor que fez isso com a porta, nos dê um sinal. Quebrado, né? Quebrado, né? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Olha aqui. Eu acho que é o senhor, velho, que morava aqui. Se for o senhor, pode ficar em paz. A gente trouxe o que você nos pediu. Ei! O que foi? Olha, olha. A porta. O que? A porta. Credo. Cara, eu lembro de quando o Lucas apareceu ali, ó. Não. Misericórdia. O que foi isso? O que foi? A porta lá. A porta. Pode caminhar. Aqui, ele tá fazendo barulho. Vai ver essa, Welto. Tá fechando só o dinheiro. Meninas. Não tem nada aqui. Não tem nada aí, ó. Não tem nada. Meu, aqui não tem nada também. Cara, tem... Vocês escutaram isso? Ele veio daqui, ó. Ou é de lá, de dentro? Você vai virar de cima? E você não consegue dar uma olhada lá em cima? Ah, eu não vou subir aí, não. Só te dá pezinho. Ah, eu não vou subir aí, não. Me dá pezinho. Me ajuda a subir aí, então. Dá, ajuda, ajuda. Vai. Vai. Cuidado. Pula, pula. Meu Deus. Meu Deus do céu. Vocês estão ouvindo isso? Sai. Sai daí, Thais. Não, 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 não. Taís, é o Lucas. Olha lá, gente. É o Lucas. Gente. É o Lucas. É o menino brincando de bola, chutando a bola. Olha lá. Olha aquilo. Vocês estão vendo? Taís, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Calma, velho. Nós temos que levar a pinga. Nós temos que levar a pinga, o Hector. Vamos sair daqui. Então vamos levar a pinga. Meu Deus do céu. Olha isso. Pra cá, pra cá. Lucas. Olha o bolo da bola. Mano, ele está brincando lá dentro com a bola. Vocês não querem entrar lá comigo? Taís, vamos tentar uma comunicação. Vamos levar a pinga logo pra aquele cara e vamos embora daqui. Vamos levar a pinga logo pra aquele cara e vamos lá. Vamos levar a pinga logo pra aquele cara e vamos lá. Vamos levar a pinga logo pra aquele cara e vamos lá. Vamos levar a pinga logo pra aquele cara e vamos lá. Vamos levar a pinga logo pra aquele cara e vamos lá. Vamos levar a pinga logo pra aquele cara e vamos lá. Vamos levar a pinga logo pra aquele cara e vamos lá. Vamos levar a pinga logo pra aquele cara e vamos lá. Vamos levar a pinga logo pra aquele cara e vamos lá. Amém.